Salve rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal, se você é novo já chega se inscrevendo, deixando o like e também não esquece de atimar o sininho das notificações para sempre ficar ligado quando sair conteúdo novo aqui no canal dessa vez vamos estar fazendo um projetinho meio ousado, na internet eu não cheguei a ver quem fez esse facelift no projeto eu vou mostrar o carro ali e já explico basicamente o que é esse facelift que a gente vai fazer no nosso projeto rapaziada, esse aqui é o meu golzinho que a gente está montando, um projetinho de um Google GTI nele tem vídeo de todas as modificações que já foram nele aqui no canal em detalhes, basicamente um vídeo para cada um então depois desse vídeo aqui, se vocês quiserem dar uma olhada nos outros vídeos, podem ficar à vontade vamos lá rapaziada, o que seria o facelift que a gente vai fazer aqui no projeto? é basicamente colocar a frente do Gol G7 aqui no Gol, por que disso? eu estou montando um projeto da pegada de GTI, então tipo assim, tem todos os emblemas de GTI tem a roda de GTI que a gente colocou, a nossa interna, a gente já fez aqui na pegada do Golf GTI volante, manopla, os bancos, as pedaleiras, tá ligado? aqui na traseira também temos o aerofole do Golf, fizemos esse difusor igual do Golf GTI projetado para o Gol a saída de escape dupla, tá ligado? vários lugares que eu vou, rapaziada sempre comenta mano, é um minigolf esse carro, só que eu queria fazer um projeto no farol que remetesse a um, realmente, um minigolf só que não tem ninguém que faça um projeto no farol do Gol G5 que fica parecido então foi por isso que surgiu a ideia de fazer o facelift o facelift seria o que? basicamente a gente vai atualizar a frente do carro para o do Gol G7 porque quem tem Gol G7 e G5, eles conseguem usar o farol que é réplica do do Golfe, né? vou ver se eu consigo deixar alguma imagem aparecendo por aqui só que para colocar, instalar eles aqui, dá para instalar só que tem que fazer o facelift completo, porque ele não é compatível, né? com os encaixes do Gol G5 então o que a gente vai precisar trocar no projeto? a gente vai trocar o capô, vai colocar o capô do Gol G7 os paralamas, vai ser os paralamas do Gol G7 o para-choque, vai ser o para-choque do Gol G7 a alma central aqui, a mini frente, vai precisar trocar, vai ser a do Gol G7 trocando isso, a gente consegue colocar esse farol que eu mandei aí para vocês então esse vai ser o primeiro vídeo dessa saga então se inscreva aí para vocês acompanhar todo o processo o farol eu já comprei, tá ligado? ele vai chegar daqui a 60 dias mês que vem eu vou estar comprando toda a frente do carro vou mostrar, vou gravar para vocês, vai ter um vídeo eu mostrando quanto que eu gastei em peça para montar essa frente porque é uma dúvida que muitos têm, que têm vontade de fazer geralmente a rapaziada aqui faz esse facelift, ele faz um facelift mais simples eles têm um Gol G6, aqui o que eles fazem? troca só o para-choque para o do Gol G7 só que nesse aqui a gente vai ser um pouco mais ousado e outra coisa que eu queria falar para vocês como eu vou trocar essa frente do carro então essa frente completa aqui está para venda estou vendendo o capô estou vendendo os paralamas estou vendendo esse farol rapaziada então quem tiver interesse, corre lá no Insta lá no Insta eu estou postando todos os dias nos stories atualizando os status deles, se já foi vendido ou não estou vendendo esse para-choque que já é um para-choque alisado ali já vai vir com esse frontlip e esse aplique em L exclusivo que você não acha na internet, tá ligado? então basicamente esse é o primeiro vídeo dando início a esse projeto do facelift creio que rapaziada vão ser ao todo uns 6 vídeos desse processo do facelift essa foi para mostrar para vocês dar início e também anunciar que essas peças estão à venda no próximo vídeo a gente vai estar indo comprar a frente do carro já vamos deixar guardado aqui em casa depois vai ser o vídeo da gente fazendo um unboxing dos faróis que estão para chegar no outro vai ser o vídeo a gente levando para fazer a instalação da frente e com o farol e depois vai ser a pintura das peças porque elas vão vir naquele preto borracha então a gente vai ter que fazer a pintura da peça completa então é isso, deixe aí nos comentários se vocês tiverem também qualquer dúvida sobre essa questão do facelift já vai deixando aí que eu vou responder no máximo de perguntas aí e também como eu havia comentado se vocês quiserem ver qualquer outra modificação que tem aqui no projeto e links de compra, tem tudo aí nos comentários dos vídeos de cada modificação e mano, vamos para cima vai ficar um projeto muito ousado, tá ligado? já é um projeto diferenciado mas agora vai ficar ainda mais exclusivo e se vocês tiverem afim de adquirir qualquer uma dessas peças aqui me chama lá no direct do Insta tá rapaziada, esse foi o vídeo de hoje foi um vídeo mais simples, mais explicativo para do nada eu já chegar com a frente do carro novo aqui e vocês não entenderem e eu estou postando também diariamente atualizações disso nos meus stories do Insta então é importante que vocês me sigam também nas minhas outras redes sociais é o mesmo arroba daqui arroba gozeira gti então por lá, assim que vai ter atualizações eu vou postando com mais frequência mas depois eu venho e posto um vídeo aqui completo para vocês então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado valeu, até o próximo vídeo, fui!